salve salve produtor seja bem vindo a mais um vídeo de sacadas da PME eu sou Eduardo Juliato e hoje eu vou fazer uma mini aula uma introdução sobre o Serum o VST da Exfer Records que é um dos mais moderninhos aí muito potente muito poderoso cheio de possibilidades e infinitas modulações presets e esse cara aqui com certeza ele tem sido muito 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 utilizado por produtores da atualidade ele tem uma disputa aí para ver quem é melhor Serum ou Massive e é difícil dizer qual deles é melhor é da preferência de cada um eu utilizo os dois e o Serum quando você quando você abre pela primeira vez ele pode assustar um pouco porque ele tem várias possibilidades e a minha ideia hoje aqui é clarear um pouquinho sobre ele mostrar como que ele funciona não não tem a pretensão de fazer uma mega aula curso sobre Serum se você quiser se aprofundar sobre síntese sonora abaixo desse vídeo aqui tem um link que é para baixar o nosso e-book chega de presets e caso você não tenha baixado ainda logo que você baixa esse e-book você vai receber o e-book e depois você vai ser direcionado a uma série de aulas sobre síntese sonora nas quais eu ensino você os princípios princípios da síntese para que você utilize esses princípios em qualquer vestem inclusive o Serum mas então vamos lá ele não é diferente de outros vestes por aí funciona basicamente da mesma forma tudo começa no oscilador então a gente tem aqui um oscilador a que é que é a ferramenta dentro do veste que vai gerar a nossa onda que vai gerar o som então é aqui que o som é gerado e no Serum a grande diferença de outros vestes por aí por exemplo o silent é que ele não trabalha com ondas simples aqui o silent 1 por exemplo ele tem 45 ondas lá para você trabalhar o serão tem um trilhão e além de ter um trilhão de ondas cada uma dessas ondas aqui na verdade não é simplesmente uma onda mas sim uma wave table por exemplo eu tenho essa onda aqui quando eu clico aqui em cima eu posso ver a wave table isso quer dizer que dentro de uma onda dentro de uma wave table eu tenho até 256 ondas e isso eu posso controlar através desse botãozinho aqui ó desse nome escrito wtpos que significa wave table position quando eu mexo aqui pode ver que a ondinha amarela lá ela está se mexendo ela está indo até da posição 1 até a posição 256 e isso eu posso controlar aqui ok então é isso oscilador a aí eu tenho outros parâmetros como por exemplo o unísono que é a quantidade de vozes que eu vou ter eu nem sei até quantas vozes ele suporta 16 vozes é bastante lembrando que quanto mais vozes você utiliza mais consome sua cpu quando eu clico aqui eu posso separar essas vozes ok vamos voltar aqui então só para não ficar com surma no meu cpu obviamente se tiver uma só não tem o que separar e tem esse blend aqui que altera meio que o volume de cada voz phase é onde vai começar a minha onda então a minha onda ela pode começar aqui no comecinho ou ela pode começar em outro momento cada vez que eu toco aqui a minha nota isso é interessante muitas vezes quando a gente trabalha com dois osciladores na mesma oitava e com a mesma onda por exemplo eu posso alterar o início de cada uma aqui para não dar conflito de fase para não dar cancelamento de fase e aí mais legal é a wave table position e aí pan e level que é o volume do oscilador bacana né aí eu tenho aqui muitas e muitas wave tables para utilizar tem essas vozes aqui que é mais ou menos como parece alguém falando tem as analógicas que simulam um pouco mais os analógicos e aí quando eu habilito aqui eu tenho então o oscilador 2 que eu posso misturar as minhas ondas controlar aqui através do do level quanto que eu quero de cada uma mesma coisa mesmo os parâmetros ah importante aqui eu controlo as oitavas então é sempre legal eu trabalhar com oitavas diferentes nos osciladores para ir trabalhando as camadas do meu som quando eu quero criar um baixo por exemplo eu crio uma camada mais inferior uma um pouquinho para cima e aí a gente vai criando os nossos sons num primeiro momento com bastante harmônicos deixa eu mudar essa aí o tempo aqui já está com um certo movimento e aqui eu tenho um sub sessãozinha de sub eu posso escolher o sub as ondas sine tem essa outra aqui que parece uma sine triângulo essa aqui é é uma sol uma square e uma pulse e aí eu posso controlar as oitavas também do do sub tem um noise oscillator eu posso ele é um gerador de noise só que é legal às vezes para a gente dar um pouquinho de definição para o nosso baixo para o nosso ting colocar um pouquinho de noise e aí beleza a gente tem então esses quatro parâmetros aqui que geram som eu tenho o sub que gera o sub que gera o noise que gera o noise e os dois osciladores com as infinitas wavetables que geram as nossas ondas aí bom depois que eu gerei o som eu vou filtrar esse som aí eu habilito aqui o meu filtro eu posso escolher diversos tipos de filtro ele tem muitos e muitos filtros isso é bem legal eu utilizo mesmo o low bass aqui tem que habilitar A e B para ele filtrar A e B senão ele vai filtrar só o A tirar esse noise aqui e aqui nos osciladores eu tenho os semitons então eu posso mudar por exemplo sete semitons nesse aqui e esse aqui no zero ele já vai estar formando um acorde ou eu posso mudar 12 que corresponde a uma oitava que eu poderia mudar por aqui também não é na mesma e aí eu tenho o fine tune aqui que ele vai fazer uma pequena alteração no pitch que não chegar a um semitom beleza tem o meu filtrão aqui aí aqui embaixo eu tenho as seções de modulação eu tenho envelope 1, envelope 2, envelope 3 e ela é full de 1 a 4 o envelope 1 o envelope 1 por natureza ele já está modulando a amplitude então esse aqui é o envelope de amplitude eu quero o meu som mais percussivo ou eu quero mais pad like por exemplo mais parecido com o pad ou eu quero ele mais pluck se eu quiser mais pluck eu faço um envelope assim deixa eu diminuir esse release mais percussivo mais pluck ou mais sustentado então eu posso eu posso criar um pad ou eu posso criar um baixo mais sustentado sem ser tão percussivo então esse é o envelope que controla a amplitude aí eu posso pegar o envelope 2 que no momento não está controlando ninguém e posso colocar ele para controlar por exemplo o meu cutoff aqui eu simplesmente pego nessa cruzinha e arrasto ele para cá percebe que acendeu uma luzinha aqui ó isso aqui é a quantidade de modulação que eu estou aplicando no meu cutoff eu posso clicar nessa rodelinha aqui em cima e arrastar para cima ou para baixo então se eu arrastar para cima ele vai completar o negócio então se eu pegar deixa eu mudar esse envelope aqui deixa ele um pouquinho mais pluck tá esse envelope aqui eu quero deixar ele mais pluck também ó ó como ele está modulando o meu filtro então ele abre rapidinho e fecha com essa curva com essa curva aqui é o que ele está fazendo ele vem até aqui e volta quando eu quero um som mais pluck mais percussivo é legal fazer isso com o envelope aqui de... com o envelope no filtro no cutoff tá posso pegar um envelope 3 por exemplo um outro envelope e modular a minha wavetable position aqui esse envelope eu posso deixar ele mais aberto assim por exemplo e abrir aqui ele não vai fazer tanta diferença não vai mudar tanto que o som não está mais sustentado ele está pluck mas mesmo assim já dá uma alteradinha posso deixar ele mais rápido um pouco posso pegar esse mesmo envelope e colocar nessa outra wavetable position aqui vai trazendo mais movimento para o som da mesma forma que o envelope eu tenho os LFOs que eles trabalham também para modular o nosso som porém de forma mais cíclica então eu posso pegar o meu LFO aqui e colocar ele para modular qualquer coisa que eu quiser posso colocar ele para modular por exemplo semitons aqui e aí eu controlo aqui a frequência ou eu posso pegar o... por exemplo o LFO 2 para controlar o cutoff em vez do envelope controla a frequência aqui controla a frequência aqui deixa eu aumentar um pouco o sustento aqui só para os efeitos ficarem mais perceptíveis posso colocar ele para modular qualquer coisa que eu quiser inclusive eu evitei o oposicion aqui também posso colocar ele para modular qualquer coisa que eu quiser beleza e aí LFO 1, LFO 2, LFO 3 e LFO 4 basicamente fazendo essas modulações aí de importante aqui nessa tela é isso tem outras coisas aqui tem outras coisas aqui voicing legado e aí beleza eu tenho aqui a seção de efeitos é só habilitar que é bem intuitivo você vai habilitando vai mexendo nos efeitos aqui não tem segredo flanger, distortion, hyperdimension chorus, delay compressor, reverb, EQ, filtro e tenho a matrix matrix é uma outra maneira de controlar as nossas modulações por exemplo eu tenho aqui o envelope 2 controlando o cutoff eu fiz direto aqui eu peguei o envelope 2 e arrastei para o cutoff e o amount é isso aqui essa rodelinha mas eu poderia fazer aqui na matrix envelope 2 controlando o filtro cutoff eu escolho aqui a fonte LFO 1 por exemplo controlando aqui o oscilador A sei lá semitom e a quantidade aqui o amount posso pegar sei lá LFO 3 modulando o Master Tune e aí é infinito qualquer coisa que eu quiser posso pegar sei lá LFO 4 modulando o 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 Tem um hack enorme aqui pra gente Pra gente utilizar E aí no LFO eu tenho os parâmetros normais Rate, esse rise aqui, confesso que eu nem sei o que é Delay, quanto que ele demora Aqui sincronizado com BPM Eu posso deixar ele sincronizado com BPM ou não, às vezes você não quer E no envelope, há parâmetros ataque de case, sustento e release E ainda tem esse hold aqui do ataque, que é um outro parâmetro Parâmetro extra Bom, basicamente, é isso Ele é simples, ele parece difícil de entender Mas ele é simples, não tem muita frescura não Vai fuçando, que você vai aprender a tirar vários timbres incríveis nesse VST aqui Beleza? Espero que você tenha gostado dessa sacada rápida Dessa aulinha rápida de zero E te vejo então no próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau Tchau